Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, teve mudança novamente no C6 Bank Na verdade vai ter mudança Se você está vendo esse vídeo antes de março de 2024 Aí vai ter a mudança em março Se você está vendo esse vídeo depois de março Então já teve a mudança no C6 Bank O C6 Bank está sempre fazendo mudança Nos seus produtos que oferece aos seus clientes Mas dessa vez eu acho que foi para ajudar Os clientes, ok? Não só para poder ter vantagem o C6 Bank Mas sim para ajudar aos clientes Você vai entender o que eu vou falar no decorrer do vídeo E aí só peço para você que o seguinte Não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal E aí seria bom clicar no sininho para receber o novo vídeo Também deixe o seu like se você gostar do conteúdo Like, ok? E aí o seguinte, tem comentário? Deixe seu comentário E se você tiver pergunta, faça sua pergunta E galera, durante todo o vídeo vai ficar rolando O vídeo aqui do lado, ok? Sobre essas informações que eu vou falar para vocês Do C6 Bank Porque fica um vídeo mais rápido e mais fácil Se você tiver alguma dúvida é só você parar o vídeo E ver a informação que está passando Nos vídeos aqui do lado Também vou deixar print, ok? Bom, e aí o seguinte Essa mudança, na minha opinião Também é para ajudar o cliente E aí ele, o C6 pensou no cliente, tá bom? Então vamos lá Qual é essa mudança A partir do dia 1 do 3 de 2024 Estou gravando hoje dia 24 De janeiro de 2024 E nesse caso ainda tem um pouco mais de um mês Se você está vendo depois dessas datas Ou seja, depois de Master Então já está rolando Essa mudança no C6 Bank, ok? Bom, então vamos lá Galera, é o seguinte O C6 Bank oferece cartões de crédito Da bandeira Mastercard E aí tem várias Tem variantes E das suas variantes maior Que é o top É o Carbon, ok? Que é o Black Carbon Que é o Mastercard Carbon Que tem aí todos os seus benefícios Que oferece 3,5 pontos Por cada dólar gasto E aí tem alguma isenção da anuidade A anuidade dele é 98 reais No entanto, até antes do dia 1 de março de 2024 Você gastar acima de 5 mil reais Você teria, nesse caso 50% da isenção da anuidade Só ir, nesse caso, pagando 49 reais Isso é cada fatura que você usar Acima de 5 mil reais Você tem 50% Se você usar acima de 8 mil Você tem 100% de isenção da anuidade Então o que eles fizeram? Fizeram o seguinte Mandaram, conforme você vai ver o print aí Eles mandaram informações para quem tem o Carbon Dizendo que a partir do dia 1 de 3 de 2024 Não terá mais a isenção de 50% gasto no Carbon Ou seja, 5 mil reais Mas em contrapartida você pode fazer um Dom Grade Aí é que vem Então o que eu disse lá no início do vídeo Que veio para ajudar talvez o cliente Que não gasta esse valor de 8 mil reais Talvez o cliente Ah, eu gasto 5 mil Vou ter só a metade Está ótimo O Carbon está maravilhoso 3,5 pontos por cada dólar Tem salas VIPs ilimitadas Ok, tudo certinho E aí eu só vou pagar 49 reais Então como ele tirou essa isenção de 50% Ele deu a opção de fazer um Dom Grade Para o Black Que aí é uma categoria um pouquinho abaixo Do Carbon E aí o Black O seguinte Ele te dá 2 pontos a cada dólar gasto E a anuidade dele é 50 reais mensal Bom, e aí o seguinte Também não tem a isenção por 50% Mas por contrapartida Se você usar acima de 5 mil reais Você fica isento total da anuidade Isto no Black, ok? Você só vai fazer um Dom Grade Um pequeno Dom Grade de Carbon Para o Black E aí você não terá mais 3,5 pontos Cada dólar gasto Mas sim 2 pontos para cada dólar gasto E aí terá a isenção acima de 5 mil reais Lembrando que o Carbon É a isenção acima de 8 mil reais Gastou 8 mil reais Você tem isenção Ok, beleza Então se você gasta acima de 8 mil reais Ótimo Você continua com seu Carbon Que você terá a isenção, ok? Ou se você tem lá Altos investimentos no C6 Bom, e aí o seguinte É, este valor de 5 mil reais No Carbon Acabou Será extinto no dia 1 de 3 de 2024 E aí lembrando que você tem então Gastar acima de 8 mil reais Para você ter a isenção Da anuidade no seu Carbon Ok, galera? Então tá aí Essa é a pequena mudança Se você quiser fazer um Dom Grade É muito fácil Se você que tem aí o C6 É só você chegar lá no seu aplicativo E fazer o Dom Grade Para o Black E aí você então Nesse caso Se você usa Ah, eu tenho o Black Eu tenho aqui o meu cartão E aí Eu só gasto 5 mil Eu tenho o cargo Eu só gasto 5 mil reais Mas agora eu não quero mais Pagar esses 50 reais Na verdade Não é 50 É 98 E eu não quero pagar Esses 98 De anuidade Então eu vou trocar Para o Black Vou descer uma categoria Apenas para o Black É só você fazer o Dom Grade E aí você usa 5 mil Fica isento Da anuidade Que é 50 reais No Black Então vamos lá Black 50 reais O Carbon É 98 reais Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Se você tiver alguma dúvida É só você entrar No site oficial Do C6 Bank E lá tem todos As perguntas e respostas Ou você entra no chat E confessa com eles Tá bom galera E aí talvez Também se você quiser Pode fazer pergunta Aqui no vídeo Valeu e boa sorte